Pois é, o enxame com milhares de abelhas tirou o sossego de uma rua inteira no setor Vera Cruz 2. Algumas pessoas já foram picadas, inclusive uma criança. E só depois de um ano sofrendo com vários ataques, hoje a central de zoonoses esteve lá no local para tentar resolver o problema. Vamos ver. O enxame com pelo menos 15 mil abelhas da espécie Europa estava dentro do guarda-roupa que não era utilizado. O móvel fica num canil desativado. Nos últimos meses, três pessoas foram picadas, inclusive uma criança de seis anos. Ela ficou em média de dois a três dias febril, né? E coçando muito, irritado, a gente passou o álcool e procurou deixar ela mais fechada dentro da casa. O Elton mora na casa vizinha e teve que adotar uma medida para impedir a entrada das abelhas em casa. Eu coloquei tela, coloquei tela de proteção em todas as janelas. Os moradores entraram em contato com a Record TV Goiás para mostrar a situação. E junto com a nossa equipe, agentes do centro de zoonoses foram até a casa para fazer a retirada do enxame. Durante o trabalho, os agentes encontraram até favos de mel. Aí, o enxame já tem quase um ano aqui, ou mais, né? Agora o enxame será levado para a Associação de Apicultores, que fica dentro da Universidade Federal de Goiás. Lá, as abelhas serão estudadas e o mel pode até ser comercializado. O centro de zoonoses orienta a população que, ao perceber o enxame em área residencial, não tente matar os insetos. Quando chegar um enxame desse em casa, a pessoa liga no 3524-3125, a equipe vem, né? Forma o endereço, a equipe vem e faz a captura dela. Muita gente tem que tomar atitude própria de jogar inseticida, queimar elas, não pode. É crime ambiental queimar abelhas. Abelhas recolhidas, moradores tranquilos. A gente pode até dormir sossegado, né? Você, inclusive, ganhou até o mel aqui também, daqui? Ganhei mel, imagina, hein? Ganhei mel. A produção aí foi boa, né? Farta. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.